Os pets adoram comer, ainda mais quando a ração é nutritiva e saborosa. E para esse momento continuar sendo prazeroso, temos algumas dicas e orientações repassadas pelo médico veterinário Diogo Oliveira. Os cães e gatos necessitam de alimentos que tenham proteína, ácido graxos, gordura, vitaminas e minerais. Você vai poder encontrar isso em vários alimentos que utilizamos. Mas o interessante de você dar uma ração é que esses nutrientes vão estar equilibrados e balanceados. E é mais fácil de você controlar. O mercado hoje de pet está com um crescimento muito grande. Principalmente o crescimento da parte de gatos. A nossa região não é tão comum, mas hoje já vem muitos produtores de gatos. Mas no nível Brasil o crescimento chega a ser quase o dobro do de cães. As pessoas estão cuidando mais. Com certeza. E quando a gente pensa em cuidar, cuidar é o que? É você amar, dar uma alimentação saudável para ele poder viver bastante. É importante ressaltar também que em algumas ações o cão é carnívoro. Então ele tem que comer normalmente proteína animal. E as ações mais baratas hoje são a maioria de proteína vegetal, que não é interessante. Isso vai influenciar drasticamente nas fezes, no odor e na quantidade. Por quê? As fezes é o quê? É o que a gente come e não absorve. O resto vai embora. Então, se ele não absorve bem proteína vegetal, ele vai cagar, vai defecar muito e vai ter um odor muito forte. Então, se o animal você vai acabar, claro, você paga mais barato nessas rações, só que você perde em desempenho, o animal não vai viver bem. Então ele não vai ter uma longevidade. Segundo, ele vai defecar bastante. Terceiro, ele não vai ter uma resposta de pelo, a questão de pele. Ele vai ficar um animal que não vai ter seus resultados bacanas. Então, você dando uma ração hoje prêmio, uma prêmio especial e uma super prêmio, são como uma pirâmide, vamos dizer. As ações mais baratas estão na base, aí vem uma ração Stanley, vem uma ração premium, prêmio especial e super prêmio. Quanto mais está no topo da pirâmide, melhor é a qualidade dessa proteína. Outra dica muito importante é evitar os chocolates como petiscos e outros alimentos que podem ocasionar até a morte do animal. Muitas vezes o pessoal quer dar o chocolate como petisco, como recompensa, e isso não é interessante. Pois o chocolate também é muito tóxico, causa vômito e muitas vezes até óbito, depende das quantidades. A dica dos petiscos também são valiosas, mas atenção, esses alimentos precisam ser oferecidos com moderação. O petisco, o nome já fala, é um petisco, é uma coisa que você dá esporaticamente. Você tem que dar mais ou menos 10% do valor de carboidrato que esse animal ingere. Ele não pode comer só petisco. O interessante é o que? Alimento úmido. O alimento úmido é o sachê, só um exemplo aqui. O sachê já é um alimento completo, ele é a mesma coisa se fosse um alimento igual a ração, só que ele é úmido. Então ele tem até algumas propriedades melhores, que é a ração, que é o que? Ele é mais palatável, então é um animal mais idoso, é um animal filhote, então é essencial. Já o petisco é uma coisa para você dar esporaticamente. Se você der muito alimento, o cão também começa a engordar e ter obesidade. O gato, ele gosta de comer pequenas quantidades várias vezes ao dia, principalmente ele tem um hábito noturno. E os cães, eles gostam de comer grandes quantidades e menos vezes ao dia. Mas o interessante é você criar uma rotina com o seu cão, de duas a três vezes, para ele não comer grandes quantidades. Porque se ele comer muita ração de uma vez, pode causar alguns problemas também. Tem muitas pessoas que dão as sobras da comida. Isso não é indicado, porque essa alimentação foi feita para o ser humano. E é um erro a gente dar ela para o cão, porque ela tem alho e tem muitas vezes cebola, que acaba sendo tóxico com o tempo. O cão não vai morrer na hora, com o tempo prolongado vai causar uma anemia e danos renais. O importante de você dar uma ração de qualidade é o quê? São os primeiros passos. A longevidade. Hoje o cão não é mais um animal de quintal, ele é uma parte da família. Então a gente quer que ele viva mais. Se ele te dá uma alimentação, ele vai prevenir algumas doenças, minimizando isso. Uma das rações hoje tem chondroitina, glicosamina, que ajuda nas questões das articulações. Existem umas que reduz o tártaro. O tártaro é a placa bacteriana que fica nos dentes. Tem umas que tem L-carnitina, que ajuda na velocidade do metabolismo. Então tem várias, hoje, substâncias nas rações de boa qualidade que ajudam isso. É importante ressaltar também que algumas rações o cão é carnívoro, né? Então ele tem que comer normalmente proteína animal. E as rações mais baratas hoje, elas são a maioria de proteína vegetal, que não é interessante. Isso vai influenciar drasticamente nas fezes, no odor e na quantidade. Por quê? As fezes é o quê? É o que a gente come e não absorve. O resto vai embora. Então, se ele não absorve bem proteína vegetal, ele vai cagar, vai defecar muito e vai ter um odor muito forte. Então, se o animal, você vai acabar, claro, você paga mais barato nessas rações, só que você perde em desempenho, o animal não vai viver bem, né? Então ele não vai ter uma longevidade. Segundo, ele vai defecar bastante. Terceiro, ele não vai ter uma resposta de pelo, né? A questão de pele, vai ficar um animal que não vai ter seus resultados bacanas. Então, você dando uma ração hoje, prêmio, uma prêmio especial e uma super prêmio, são como uma pirâmide, vamos dizer, né? As rações mais baratas estão na base, aí vem uma ração Stanley, vem uma ração premium, prêmio especial e super prêmio. Quanto mais está no topo da pirâmide, melhor é a qualidade dessa proteína. Seguindo todas as dicas repassadas pelo profissional, o seu pet terá mais saúde e vida longa. Minimizar algumas doenças, então você também tem que visitar o veterinário, né? É igual a gente mesmo, ser humano. Se a gente cuidar da nossa alimentação, ir no médico, verificar como está aí na situação, a gente vai viver muito mais. E hoje, a parte pet está desse jeito também. Tem um controle do veterinário, tem um controle da alimentação e isso o animal vai viver muito mais.